A Indiama cedeu cerca de 31 títulos de exploração mineira a empresas semi-industriais na província do Lunda Norte. As referidas licenças haviam sido suspensas no processo de operação transparência, iniciada em setembro de 2018. Ao todo, estão licenciadas no país 241 empresas e cooperativas semi-industriais de diamantes. O custo médio ponderado de produção de barril de petróleo por bloco em Angola, em 2018, excluindo os custos de abandono, subiu 12%, fixando-se em 7,53 dólares contra os 6,74 de 2017. O aumento do custo de barril por bloco deveu-se à queda natural da produção, principalmente nos blocos 18 e 31. O valor das receitas fiscais não petrolíferas arrecadadas pela Administração Geral Tributária nos primeiros seis meses do ano atingiu cerca de 965,2 mil milhões de quanzas, o que representa um aumento de 30% face ao primeiro semestre de 2018. O maior contributo veio do imposto industrial. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma variação, situando-se nos 346,556 para o dólar e nos 389,355 para o euro. O barril de Brent, negociado em Londres, valorizou 0,87% e encerrou o dia nos 62,47 dólares por barril. O rácio de dívida pública da zona euro estabeleceu-se nos 85,9% do PIB no primeiro trimestre deste ano, abaixo dos 87,1% do trimestre homólogo, mas superior ao dado do final do ano passado. As principais bolsas do continente europeu negociaram sem tendência definida na sessão de sexta-feira. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto